E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, tudo tranquilo, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, como é que estão as coisas, bacaninha, legal, ó, eu sou o Paulo, tá, do canal Paulo Darmo 1970, pra quem não me conhece ainda nessa altura do campeonato, quem tá aí assistindo o vídeo, ó, muito obrigado, valeu, muito obrigado por você estar aí assistindo o vídeo, e pra quem não, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ó, no canal Paulo Darmo 1970, aperta o botãozinho aqui, ó, se inscreve, curta, curte e comenta, beleza? E se você quiser ajudar o canal também, ó, 988-297-6791, tranquilo? Aqui, ó, ó, mais um vídeo, nós vamos completar mais um vídeo do Perry Rodan, aqui a fotinha do Perry Rodan aqui, ó, mais um do canal, né, a gente já vai pro 18º, 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 18º semanas aí, ininterruptas, beleza? Passamos Natal, passamos Ano Novo, então aí firme e forte, então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, beleza? A gente volta já já, aqui, ó, vou mostrar até a capinha do livro em PDF aqui, ó, pra vocês aqui, ó, mais um, beleza? Então, a gente volta já já, valeu, até já já! Então, chegamos a mais uma aventura padrão, né, escrita pelo K. H. Scher, né, Karl Ebert Scher, o criador do Perry Rodan, né, que temos aqui o livrinho aqui do Missão Stardust, que foi o primeiro livro da série, nós estamos agora no 1118, 1118, isso aqui é o primeiro, né, o primeiro, surradinho, essa edição aqui, né, de 1976, 77, por aí, publicada pela Ediuro, em outros tempos, né, hoje é SSPG que publica, beleza? Então, o Karl Ebert Scher, ele cria uma, ele monta mais uma história do Clifton Callum, né, que é o personagem que ele adotou, depois que ele retornou à série, né, agora no ciclo 16, no ciclo 16, então ele retornou à série depois de muito tempo, então ele criou um personagem, que é o Clifton Callum, e esse Clifton Callum é a, assim, como eu já disse em outros vídeos, é a, meio que a, a persona do autor, né, assim, aquele indivíduo que está, que passou bastante tempo, é, preso, preso por a raça dos, por leiteranos lá no ciclo 16, ele reaparece no ciclo 16, 16, e depois de muito tempo, então ele volta, ele volta pra série, ele volta pro Karl Ebert Scher, ou K. H. Scher, ele volta pra série, mas ele continua com os mesmos princípios e propósitos de quando ele escrevia, e quando ele era praticamente o dono da série, né, o dono da série, então, ele criou um personagem que, assim, meio fora do tempo, do espaço, vamos imaginar que essa aventura é do dia 25 de janeiro de 1983, ele continua com aqueles mesmos, mesmos padrões lá dos anos 60 e meados dos anos 70, né, de aventuras guerreiras, com, com batalhas, coisa que outros autores já estavam meio que abandonando, né, então, uma coisa mais filosófica, tinha essa, essa visão mais filosófica na série, e o, e aí ele é colocado exatamente pra dar essa, esse sabor de batalha que foi meio que deixado de lado. batalha de naves espaciais, e essa aventura, ela é, ela é o clichê disso, né, ela tá cheia desses momentos, né, a frota branca de neve do comandante Fister Vassi e o Clifton Calamon, é, da Sodoma, eles chegam ao M82, foi, foi a pedido do, do P. Rodham, o P. Rodham pede pra eles fazerem uma investigação, e lá eles vão, lá vai acontecer, vai acontecer uma série de situações em que o Clifton Calamon vai ter que, vai ter que cruzar com o tal do Almirante O Prateado, né, desse episódio aqui, ó, a capinha aqui, provavelmente você deve estar com a capa aqui da edição alemã e a edição em português, aqui, ó, edição alemã e português, as duas aqui. Então, ele, ele tem que, ele vai ter que se virar, né, ele vai ter que se virar pra salvar a própria existência e também a existência da, da, da própria frota que ele tá, que ele tá tomando conta, e vai passar por grandes percalços, porque esse tal de prateado, que o nome dele é o Chivó, Chovicrodon, né, prateado, Chovicrodon, esse prateado, ele tá, ele, assim, ele, ele tem uns assessores que estão querendo meter a canhoneira e destruir com tudo, inclusive com a Sodoma, inclusive a Sodoma, que é a nave do, do Clifton, vai ser destruída, tá, isso é uma, não é nada assim demais que eu estou dizendo, porque já tá meio que, fica subtendido. Aqui, ó, nós temos aqui na aventura, é, o Peró de 1118, K.H.S.T., The Admiral on the Silberne, né, publicado pela Pabel Mowing, Verlag, lá da Alemanha, tem nós como tradutor aqui no Brasil, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui dele aqui, pra nós, nós, eu, se eu tenho aqui o nome do tradutor, porque com o nome do tradutor, né, esse é, a gente sempre tem que dizer, porque esse pessoal que faz as traduções, que, poxa, imagina, senão você teria que aprender o tal do alemão, pra ler, e não é legal. A tradução é do Márcio, Márcio, é Marcos Roberto Inácio Silva, Marcos Roberto Inácio Silva, que é o tradutor dessa edição 1118, que como eu falei, foi publicado na Alemanha no dia 25 de janeiro de 1983, e saiu agora em 2022, essa 1118. Eles dão um resuminho aqui, aqui, ó, o Almirante Prateado, tá vendo aqui, ó, a capa da abertura, eles dão aqui uma, um resumo aqui, de como é que é isso, ó, o destino de duas, das duas unidades, né, a frota Branca de Neve e a Sodoma, né, o destino de duas unidades terranas está em jogo agora, da Sodoma, sob o comando do Almirante Clifton Calamon, e do tender de frota Branca de Neve. Clifton Calamon enfrenta um ferreiro da armada, e segue-se, então, um duelo, o Almirante e o Prateado. E aqui, esse, quem ele vai enfrentar vai ser esse Nos Chewen, que é o ferreiro da armada, que é o braço direito, braço direito do Prateado. Então, a história em si, ela vai girar, ela vai girar muito em torno disso, ela vai girar em torno disso, e muitas discussões, né, vai ter os personagens aqui, o Rafi, Augusto Pinelli, Beta Fuang, que é um chinês, eles vão estar o tempo todo discutindo, assim, quando eles não estão, quando eles não estão lutando, né, quando eles estão batalhando, melhor dizendo, as discussões entre eles e o Clifton Calamon, que, como eu disse, o Clifton Calamon é uma espécie de um dinossauro. Isso deve ser, devia ocorrer lá na própria editora alemã, quando o K. H. Schier, né, o autor, ressurgido do passado, né, ressurgido lá dos anos 60, ele devia estar tentando dar as cartas. Isso é uma visão minha, tá? Ele devia estar tentando dar as cartas nas histórias, e, obviamente, os autores mais, os autores mais, né, que ficaram, viam ele como um dinossauro. Então, ele colocava isso na, ele coloca isso, colocava isso na história muito fortemente. Dá pra você, lendo, você vai perceber, desde lá atrás, quando ele começou, quando ele retornou as histórias, nessa edição que tá aqui, ó, tá vendo, ó, essa edição que tá aqui no quadro aqui, ó, atrás, essa edição do retorno do K. H. Schier. Eu já mostrei ela, hein, por isso que eu não peguei ela aqui, porque eu já mostrei ela em vários, em vários vídeos aqui, e aí eu falei, não, vou deixar ela lá atrás, não vou mexer, dessa vez eu não vou colocar aqui pra lá. Ó, Clifton Callumon, o Homem Cometa, em Cativeiro, deu Raph, Augusto, Pinelli e Beta Fuang, né, companheiros do Callumon, em uma operação com risco de morte, esse Notchewin, o ferreiro da armada, tem esse Pedel Manis, comandante da unidade da armada 2221, e o Perry Rodden, que vai aparecer junto com o Guck, no final da história, pra salvar a pátria, porque a situação do Clifton Callumon já não era nenhuma belezinha, pra dizer assim, né, não era, ela tava em risco já, ele avançou pra tentar batalhar, mas no final das contas acabou sendo preso, e como eu falei, a Sodoma, a Sodoma nave dele vai rodar. Deixa eu ler aqui a, a, o capítulo, uma parte do capítulo 1, uma parte do capítulo 1, e eu vou colocar a fotinha do Clifton Callumon aqui, né, vou colocar bem aqui a foto do Clifton Callumon, bem aqui do meu lado aqui, ó, que aparece na edição 1118, beleza? A original, tá? Ó, Clifton Callumon não estava originalmente disposto a se desviar mais do que um mês luz, por causa de algumas naves da armada. Claro que não tinha sido uma fuga, o que ele não gostava de admitir para si mesmo, ou para os 800 homens da Sodoma. Ele, o fóssil dos tempos antigos, ainda achava vergonhoso ter que fugir de qualquer pessoa. No entanto, tinha feito isso. O antigo cruzador de combate Sodoma possuía uma gama de ações limitadas em voos, em voo rápido, subluz. Isso incluía manobras de aceleração e de frenagem que consumiam energia no espaço linear. Parecia muito melhor em termos de economia de consumo, mas para poder desaparecer nele, a massa de gigantes de aço de 500 metros de diâmetro primeiro tinha que ser acelerada para uma, é, uma viagem de imersão econômica. Esses eram os antecedentes que levavam um homem como Clifton Callamon a pensar no eu deveria, eu não deveria. Suas ordens eram claras. Ele tinha que se manter, isso foi dado pelo Perry Rodham, suas ordens eram claras. Ele tinha que se manter tanto quanto possível longe de qualquer unidade da armada infinita, mas acima de tudo evitar qualquer uso da força. Agora ninguém sabia melhor do que o ex-almirante da antiga frota solar como se podia interpretar tal ordem de forma intencional. A segurança da nave e a preservação da vida humana a bordo justificavam uma evasão do termo tanto quanto possível, entre aspas, com uma apresentação habilidosa. No entanto, ele havia renunciado à ordem de atirar, mas não apenas por causa de uma instrução que receberam de Perry Rodham. Ainda antes da fuga, através do rubi gelado, as razões de sua decisão eram muito mais profundas. Elas eram situacionais e práticas. Ninguém agora sabia onde estavam as unidades mais próximas da frota galáctica. As naves tinham sido espalhadas durante a passagem, de acordo com os cálculos de Calamon. Teria que ser uma coincidência se mais de 4 a 5 unidades tivessem ficado próximas umas das outras. Houve uma dispersão. A gente já falou isso várias vezes, em vários episódios. Houve uma dispersão das naves. No caso da Sodoma, o tender de frotas pesado Branca de Neve tinha saído no mesmo ponto na região de M-82, mas apenas porque o antigo cruzador de combate estava no covés de pouso do tender. Depois de sua nave ser abastecida pelas instalações da Branca de Neve, e mais uma vez reparadas, Cliff Calamon partiu em voos de reconhecimento com a Sodoma. No processo, ele havia sido localizado e rastreado por 7 naves alienígenas em forma de gota, certamente unidades da Armada Infinita. Naquele momento, o comandante tivera que considerar se deveria colocar sob fogo os persistentes e cada vez mais perigosos e estranhos, ou se seria melhor buscar sua salvação pela fuga. Bem cá a Gassier. Quem leu até o número 600 e pouco dos episódios escritos por ele conhece o estilo. Isso aí já sabe como é que é o estilo. Quem leu no passado, chegar aqui vai conhecer o estilinho. Ele havia se esquivado três vezes do uso da força com manobras de alto consumo de material e então desaparecido no espaço linear. Três vezes os estranhos haviam reaparecido. Eles deviam ter uma excelente localização de longa distância. Calamon havia aproveitado a oportunidade para ouvir o tráfego de rádio dos estranhos. O jargão da Armada há muito era traduzido sem falhas. Nesse aspecto, a situação era melhor do que durante seu primeiro reconhecimento. Os armadistas ainda estavam dispostos não só a caçar, mas também a destruir as naves da frota galáctica. Isso levantou para Calamon a questão de até que ponto as ordens recebidas anteriormente ainda faziam sentido. Agora Sodoma retornara novamente do espaço linear. Dessa vez, Clifton e Calamon percorreram a uma distância de um ano-luz. O rugido dos antigos conversores calupianos caiu em silêncio. A Sodoma deslizou de volta o universo einsteiniano em queda livre e a metade da velocidade da luz. As vibrações curtas, mas duras, da célula esférica eram moderadas. A câmera óptica foi ligada. Calamon estava no assento pressurizado e elevado do comandante. Na sua frente se arqueavam os consoles de comando. Tyner, Passau, Hefton, Hidley e Moons, Ratunen tinham feito as manobras juntos. Capacetes pressurizados e aí vai. Ele vai continuar o capítulo aqui. Aí eles vão começar a entrar em discussão sobre o que que ele... Quais seriam os próximos procedimentos, né? O que que fazer numa situação extrema dessa, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma passagem aqui. Aqui, ó. A Sodoma havia pousado no covete do Tender em 20 de junho de 426 do novo calendário galáctico. Agora era 23 de junho de 426. 423. 426. Nós temos que lembrar que essa história, ela transcorre entre junho e agosto. Então vai terminar o mês de junho aqui. Provavelmente vamos principiar o mês de agosto a história. A história vai girar em torno disso. Deixa eu ver aqui que eu tô buscando aqui uma parte aqui do texto. Deixa eu ver aqui. Pinelli susteve a respiração. Ele olhou incrédulo para o grande homem. Era verdade que não tinham pensado nas armas paralisantes no calor da batalha. Se estivessem a bordo das espaçonaves estranhas, Passa não teria nenhuma chance com a maltratada Sodoma. Certamente não sem campos defensivos. Algumas das naves anel certamente teriam escapado do fogo conversor. E se tivesse atacado a Sodoma, a situação teria sido ainda pior. Muitos homens dos comandos de infantaria de repente começaram a entender por que Clifton Callum havia desistido. Como a Sodoma intacta, o caso poderia ter sido resolvido de maneira bem diferente. Mas o sonho tinha acabado. Pinelli colocou sua pistola de agulhas no ombro e a travou. Os montadores da armada tinham recuado. As cascas metálicas destruídas de mais de mil da sua espécie estavam espalhadas sobre o covés. Do lado dos terranos não houveram vítimas. Pelo menos não entre aqueles que se encontravam no tender. Eu fico pensando, às vezes, nessas histórias de ficção científica, Principalmente da série Perry Rodham, que eu leio bastante. Eu fico pensando, talvez eu já influenciado por outras leituras, Como é que era a alma, como é que estava o espírito desse pessoal em batalhas eternas. Nós já vimos em certos livros, Paz Eterna, principalmente que eu tenho no canal, Como é que é o ser humano? Ele se comporta diante de situações absurdamente extremas, Que são o que, na maioria das vezes, acontece aqui. Você encontrando com seres absurdamente desconhecidos, como o caso da Armada Infinita, Que imagina a pressão que não devia ser para os personagens, Como eles tinham que conviver com isso. Nós já temos bastante detalhes escritos, Para a gente saber que o ser humano é complicadíssimo algumas coisas, Que você tem que enfrentar. Olha aqui, Aí ele vai ser o encontro do Clifton Callum com esse prateado, Com esse Chove Crodon, o prateado. Clifton Callum parou. O ser diante dele se assemelhava a um humano. Raramente eram descobertas outras inteligências, Isso que eu estava dizendo antes, né? Outras inteligências que se assemelhavam tanto a um terreno, Em estrutura corporal. Em um aspecto, porém, Ah, esse aqui é o Notchelwin, É o braço direito do prateado. Notchelwin. Diferia significativamente. A sua pele era de um prateado fosco, E a sua cabeça não tinha pelos. A chama da Armada que pairava acima dele, Parecia mais brilhante, mais radiante, Do que a que Callum teria visto dos Sagridenos. A cor da pele e a da chama da Armada Eram ainda mais acentuadas por um traje plástico e preto, Fechado no pescoço. A questão de Notchelwin, Ser do gênero masculino ou feminino, Também não foi esclarecida por Beta Fuong. Tudo nessa criatura parecia suave, Neutro, impessoal. Isso também era verdade em relação ao tom da voz. Clifton olhou ao redor rapidamente. Eles não estavam sozinhos. Os dois montadores da Armada, No fundo da sala, Pareciam desempenhar funções de guarda, Caso contrário, Seus campos defensivos e armas não teriam sido ligados. Notchelwin virou-se abruptamente, Rápido, agitado, E ao mesmo tempo à espreita. Ele começou sem transição. O grande aparelho de tradução do console, De controle do comandante, Era um produto da Armada Infinita. Ele verteu as palavras de Notchelwin para o intercosmos. Você renunciará à sua exigência. Ele se dirigiu a Clifton. Agora, ele se manteve calmo, Parecendo um predador pronto para atacar. A agressividade de sua postura e declaração Tornou o Clifton ainda mais cauteloso. Que exigência, Ferreiro, da Armada? Callum já havia percebido há muito tempo Que a menção desse termo Tinha um efeito calmante. As inteligências do tipo de Notchelwin Pareciam associar a ela uma reverência. Aí ele falou aqui, Sua exigência de não me ser útil Até que sua nave esteja apta a voar novamente. Você irá com sua tripulação Para um espaçonave dos Antimitenos E sob o meu comando E os ajudará a capturar mais veículos Para a cerca do seu povo. Alguns já foram localizados. E aí ele vai justamente estar nessa discussão. Ele vai estar nessa discussão Porque a questão é exatamente essa. Quer dizer, ele tem que... Riscos, né? Aquilo que eu disse, os riscos. Está em riscos de morte E se ele não souber Se ele tem uma... O Clifton tem algo do passado Que é o autor, né? Coloca Que é exatamente... Eu manjo Eu tenho a manha Entendeu? O novo que está aqui Eu sou velho Esse pessoal que está aqui Esses... Esses... Astronautas Eles não têm a manha De mais de 1600 anos O corpo dele também, né? Foi forjado nesses 1600 anos Que ele ficou... Ele ficou preso Preso pelos porleiteranos Então ele tem uma... Ele é quase uma espécie de Wolverine, né? Mas assim... Ele tem uma... Ele tem uma carapaça que protege Na... Na... No esqueleto Uma coisa assim Desse nível Para poder... Porque isso foi colocado lá Pelo porleiterano Lá do passado lá Aí ele adquiriu isso Mas ele não é... Ele não é um... Até onde eu sei Ele não é imortal Até onde eu sei Posso estar falando besteira Entendeu? E é isso Aí no... Eles vão entrar... Como eu falei A Sodoma vai ser destruída Eles vão estar completamente perdidos Não tem muita... Não tem... Não há muita opção Para... Para o que eles vão fazer da vida Entendeu? Vão... Vão ser presos Ou vão acabar sendo mortos mesmo Ele tem um confronto Com esse... Com esse... Com esse prateado E a situação está crítica Aí no final da história É que vai aparecer o Perry Rodan Com a base Para salvar a pátria Entendeu? Para salvar a pátria E dar aquele suspiro de alívio Mas não consegue... Eles não vão conseguir salvar a Sodoma A nave Não vai ter... Não vai ter jeito Beleza? Então ó Espero que vocês leiam a aventura Né? Na história Tá na... Tá no site da SSPG Tá? Pode ir lá comprar Não estou ganhando nenhum centavo Para fazer propaganda Mas eu faço propaganda Para a série do Perry Rodan Que eu acho que ela tem que ser lida Desde o primeiro número Até o mil e cem Olha que beleza Primeiro e o mil e cem O ciclo um E o ciclo dezessete juntos Beleza? Então ó Curta o vídeo Se inscrevam no canal Comentem Toda semana ó Nesse domingo Domingo que vem Mais um vídeo Vou passar aqui a capinha Da próxima edição Essa aqui ó Que vai ser exatamente Esse aqui Que eu não posso esquecer Deixa eu ver aqui Botar aqui E vai entrar aqui A capa da edição Da própria edição Aqui Deixa eu botar aqui Saiu aqui Coloca aqui de novo Aqui Essa aqui ó Essa aqui ó Encalhado sobre um sol azul Do Hans Neifel Essa aqui ó Dessa história aqui Que também é do ano de 1983 Nós vamos atravessar o ano de 1983 Aqui direto aqui né Até chegar a 1984 Mas vai custar ainda Para se chegar Tá vendo? Então encalhado sobre um sol azul Estão encalhado sobre um sol azul Astronotas em perigo Em luta com bárbaros É a aventura 1119 Da série Próximo número Vocês estão vendo a capinha aqui Da capinha aqui Da edição Da edição original Aqui alemã De 1983 E aí a capinha Não, a gente tá com a capa Da edição brasileira Da alemã Não, a edição brasileira Eu sempre esqueço Que é a capa da edição brasileira Não a alemã Alemã só na próxima história Beleza? Então curta o vídeo Se inscrevam no canal Me comentem Assim É uma aventura Como eu disse É uma aventura padrão Do Clifton Callum Assim Sem muita surpresa Assim Eu disse aí Inclusive Acho que no No vídeo Da história 1101 Que a história Do K.H. Sherry Ela praticamente gira Em torno de discussões Ali Não tem muita Aparentemente Parece que não tem Muita solução Eles até dizem Que ele foi lá E resolveu o negócio Mas a impressão Que eu tenho É que ele vai Dar com os burros na água E depois vem o Perry Roden E salva a pátria Basicamente Essa é a linha Da história Não é mais mal escrita Mas Perto de outros autores A gente vai começando Eu começo a sentir Um certo cansaço Assim De ler Ler essa história Do Clifton Callum Que vai, vai, vai E não chega a lugar nenhum E se passa o tempo Todo discutindo E não chega a lugar nenhum É gosto meu Beleza Você pode ler E achar outra coisa Beleza Então curta o vídeo Se inscreva no canal E comente Beleza Até a próxima semana Pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau